Na sentença, o juiz não aceita o pedido de proteção feito por uma mulher agredida e ameaçada pelo ex-companheiro. Insinua que a vítima não se respeita, não se valoriza e sugere que ela use do direito da legítima defesa para se livrar do agressor. Melhor do que qualquer medidazinha de proteção, diz ele na decisão. Ele fez questão de desqualificar a postura da mulher que pede socorro, que procura delegacia em busca de ajuda e de auxílio. A mulher que buscava proteção continua ameaçada. Com medo do agressor, ela só concordou em falar com a gente por telefone. Já me agrediu junto com a minha filha. Eu tenho medo do que ele pode fazer, né? Porque a droga é bebida, deixa ele dois lindos, como é que faz? Dois, ele é muito segura. Em outra decisão, o juiz nega a aplicação da lei Maria da Penha a um travesti agredido pelo companheiro. Para o magistrado, a vítima teria que provar que possui o aparelho reprodutor feminino. O juiz Joseli Luiz Silva é conhecido no meio jurídico de Goiás pelas sentenças extravagantes. A OAB regional já abriu processos contra ele na Corregedoria Estadual e no Conselho Nacional de Justiça. E vai fazer nova queixa pelas duas decisões mais recentes. É um juiz conhecido por ter um comportamento antipático à advocacia e à cidadania. O juiz não quis falar com a nossa equipe.